Pesca e Pag Pantanal apresenta Segundo Torneio de Pesca Esportiva Olha, eu estou com o Fernando aqui de Alta Floresta Fernando, quantos anos você tem primeiramente, né? Tenho 14 anos Quando que chegou essa vontade de competir na pesca esportiva? Ah, desde sempre, desde pequenininho eu pesco Então, peguei o gosto e eu gosto muito de pescar Direto eu venho aqui na Cleonice Olha, qual que é a expectativa para o torneio de pesca? Quer levar para o primeiro lugar? Você acha que consegue chegar no top 10? Vamos ver, mas acho que eu entro nos 10 aí Ó, quem falou que ia pegar peixe? Fala aí, Jovan Falei para você, Rodinei, que eu ia pegar, eu ia esperar Esperar aqui que eu ia pegar e o bichão aí, ó Você falou que eu não pegava? Estou aqui no segundo torneio de pesca com a doutora Luana do Espaço Odontológico Doutora Luana, fala para a gente aqui, qual estão as suas expectativas para o evento? Como é que está sendo para você? Primeiro, segundo torneio, conta para a gente É o primeiro torneio que eu estou acompanhando aqui E quero parabenizar os organizadores pelo evento Veio o pessoal de fora, né? Isso é muito legal para o nosso município E desejar boa sorte a todos os participantes Estou aqui com uma galera, viu? A galera está toda aqui enturmada A Gorete, a Lu, a Patrícia, toda a companhia aqui Gente, de onde vocês são aqui, essa equipe toda aqui? Eu sou da linha 32 Linha 32, Pimenta Bueno, lá de primavera A Patrícia é de ouro preto Faz parte da família, também comunidade de São Francisco, Pimenta Bueno Olha, tem gente de todo lado aqui Vilhena, ouro preto, Pimenta Bueno Gente, o que vocês estão achando do torneio de peça? Primeiro, segundo torneio de vocês Quanto tempo vocês já estão nessa área? Então, ano passado a gente veio aqui, né? E foi muito bom Aí você prova que a gente voltou, né? E estou achando ótimo também, muito bom Tem alguém aqui dentro de vocês que pratica peça esportiva? Tem, o esposo dela Mãe de família aqui E ela também E ela é boa Há quanto tempo já pratica peça esportiva, seu esposo? Ah, tem bastante tempo E em torneio tem muitos anos, né? Ele vai em todos os torneios, né? Aqui é o segundo que a gente está aqui, né? E aí a gente trouxe essa galera para conhecer aqui também Que é um lugar maravilhoso aqui, né? Que lado que ele está? Está pelo lado de lá, direito ou esquerdo? Direito Como é que é o nome dele? Clédson Clédson Isso Olha, eu conversei com a galera aqui de todos os lados de Rondônia Por florestanoticias.com Estou aqui com a Elisabeth A esposa do Gilvão Acabamos de pegar lá A imagem dele tirando um peixe, né? Foi grande? 4,650 kg Está no tamanho, né? Está bom Qual a expectativa, Elisabeth, para esse torneio? A gente está aqui Torcendo meu filhote Marido Sobrinho Cunhata Todo mundo aqui A família vem em peso É o seu primeiro, segundo torneio de peixe? Segundo, segundo daqui já Prestigiar a casa, né? Está de parabéns a casa, está bonita a festa Quer deixar um recado para os internautas? Vocês têm que vir para cá almoçar aqui que a comida é top, viu? É isso aí Estou aqui com o Gilmar e o Wilton Possa Vamos forçar um pouquinho aqui? Você viu que o Gilvão acabou de pegar um peixe, né? Isso mesmo Percebido aqui Parece que foi o grande, né? Muito bom 4,650 kg Você acha que está indo no rumo certo? Eu acredito que sim O caminho é esse mesmo, né? Eu acho que quanto maior, melhor, né? Mas vai dar certo sim Isso mesmo Qual a expectativa para esse segundo torneio de pesca aqui no PSPAC Pantanal? Eu acredito que é muita diversão para o povo e alegria E passar o tempo, né? Que a ideia é essa, né? Se divertir, na verdade É esse o objetivo, né? Seu Hilton Como é que você está achando do torneio de pesca aqui de Alta Floresta? Eu estou achando que está bonito, está bom, né? Está bastante gente de fora Gente daqui participando Está muito bom Bonito mesmo É o segundo ou primeiro torneio do senhor aqui? É o segundo Já esteve aqui É o segundo Mas está muito bom, né? Estou achando que mais tarde vai melhorar mais, sabia? A tarde vai dar muita gente aqui Sou com a Tainara de Vilhena Tainara, o que você está achando do segundo torneio de pesca do PSPAC Pantanal? Estou achando ótimo Vim aqui agora torcer para o maridão Estamos aqui na expectativa de levar o prêmio para a Vilhena mais uma vez E estamos aí Ano passado vocês já estiveram aqui? Ele sim Eu não o acompanhei, mas ele esteve E o amigo dele também, o Getúlio Que lado que eles estão aqui? Direito, esquerdo? Estão aqui do lado direito Ó, já já vão chegar lá Como é que é o nome do maridão? Lucas Zolinger Conhecido como Zolinger na pesca Olha, eu conversei com a Tainara do PSPAC Pantanal 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 Tainara do PSPAC Pantanal